Teste de toca-disco CCE TX250 Toca-disco anos 90 Direct Drive Tampa acrílica perfeita Original Sem trincos Preservada Passou por restauro Nas dobradiças Foram refeitas Venil em execução Atraso do pitch Avanço 45 45 Lift Funcionamento perfeito Tem a caixa ainda Só não tem o manual Avanço 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 Vamos testar ele ao término do LP. Vamos testar ele ao término do LP.